No seu artigo, Desvio, Moralidade e Militarismo, você define a semana zero como um processo em que o aspirante oficial é submetido a alternação ou mortificação do eu. Por que esse processo? Bem, para os que aqui se encontram presentes e para quem não conhece, esse é um artigo, como nossa amiga colocou, chamado Desvio, Moralidade e Militarismo, em que eu lancei na revista brasileira de Sociologia da Emoção, que é uma revista, um periódico científico aqui da universidade, e foi um artigo que surgiu de um convite da diretoria da revista, e que para mim demandou um dos mais difíceis de trabalho a se inscrever, porque eu precisei fazer observação de campo, tanto geral como participante, e que me fez a todo momento colocar em xeque, e até eu escrevo isso no artigo, o meu posicionamento como policial, como capitão da polícia militar e como pesquisador. Esse é o grande dilema científico, porque a gente, no campo das ciências humanas, e a segurança pública dialoga diretamente com as ciências humanas, a gente tem aí uma perspectiva epistemológica, exatamente, de como se colocar para nasar um objeto no qual você está inserido. É a velha história de transformar o exótico em familiar, no campo da antropologia. Então, por que foi dificílimo observar essa semana zero, que é uma semana inicial, quando os alunos se apresentam inicialmente para o curso de formação, tanto para oficiais como para soldados, né? E é uma semana que nós poderíamos dizer que é de adaptação. Adaptação às regras formais da instituição, adaptação aos símbolos, adaptação às deferências bem pontuais acerca de como tratar o superior, de como se colocar em determinado lugar, hierarquicamente falando. E por que foi difícil? Exatamente porque, a partir desses outros conceitos que eu utilizo, que é a mortificação do eu, do Irving Goffman, e o outro é de alternação, do Berger e Lukman, eu tento mostrar como ocorre essa perspectiva de mudança, exatamente, identitária. Porque, imaginem vocês, você pega um jovem, ou um homem, ou uma mulher, que se propõe a fazer um concurso público, de certa forma, ele não tem ainda conhecimento do que são as regras da instituição a nível cultural, e ele se vê imerso, ou ela se vê imersa, num tipo de situação extremamente diferente, em que as pessoas vão ser exigidas a todo momento a se reconfigurar, identitariamente falando. Então, mortificar o eu, ou mortificar o self, é matar, é anular completamente qualquer perspectiva que você tinha a nível de mundo externo. É você entrar no lugar, e vou utilizar também o conceito do Goffman, de instituições totais, entrar no lugar como instituição total, e a caserna policial, eu acho que é um bom exemplo, um bom modelo para se pensar essa questão, porque é onde você vai conviver com pessoas que você nunca viu, onde você vai trabalhar, onde você passa a estudar, onde você passa, muitas vezes, a dormir, ou até mesmo a ser punido, de acordo com as regras militares, e você vai ter que se adaptar, ou seguir essa lógica, ou vai ter que desistir do processo. Então, geralmente, isso vem acompanhado de várias situações, e uma delas é exatamente essa, é dizer que, da maneira que o superior hierárquico se coloca, para esses alunos que estão chegando, se você mostrar fraqueza, se você mostrar insegurança, se você não mostrar que tem um certo potencial para externalizar virilidade, força, brilho, coragem, então, o recado dado, informalmente falando, pelos superiores, é o seguinte, não peça para sair, porque você não vai ter um determinado perfil, né? E a ideia é essa, traçar um perfil, mas esse que se coloca um grande conflito, acerca disso, né? Que perfil seria esse? Que nós temos a instituição policial militar no Brasil, que é híbrida. Temos um lado policial, que demanda uma perspectiva democrática, e um lado militar, que demanda uma perspectiva cultural, né? E eu acho, de certa maneira, engraçado e interessante, a seguinte questão, é que, por mais que nós falemos em público, ou discorramos sobre como a polícia militar se legitimou a partir da Constituição Federal de 88, mas ninguém coloca em xeque também o lobby político que houve à época, porque eu não sei se vocês, como estudantes, já leram alguma coisa sobre isso, é que, à época, o general do Exército, que é o Leonidas Pires, ele fez muita pressão no Ulisses Guimarães, que estava presidindo a Constituinte de 88, para que se mantivesse exatamente a lógica da polícia militar, né? E essa dúvida é dada. Polícia militar, com um policiamento ostensivo fardado, diretamente trabalhando com a população para manter a ordem pública, e a polícia civil como polícia judiciária investigativa. Então, o que é que isso quer dizer? Que a coisa não foi uma escolha, foi uma imposição, que os militares colocaram para que eles não perdessem as prerrogativas dos poderes que eles tinham. Então, se, por acaso, o Ulisses Guimarães, à época, não aceitasse essa prerrogativa, talvez o golpe tivesse um retrocesso, né? Eles pudessem se manter no poder. Então, a abertura foi dada, a Constituição manteve essa conformidade ao processo no campo político, e as pessoas que vão entrando nas instituições policiais e militares só vão reproduzindo discurso, de que, olha, é muito bacana ser militar, porque nós temos uma certa diretriz, né? E eu uso muito o Freud para explicar isso. No Mal de Estado da Civilização, o Freud vai dizer que três elementos centrais corroboram para que os sujeitos modernos abram a mão da sua libido, do seu desejo em prol de segurança. E que elementos seriam esses? A beleza, a ordem e a pureza, que são três elementos centrais que você encontra exatamente no militar, de forma geral, ou no policial militar. São pessoas que devem estar sempre assiadas, bem vestidas, né? Os meninos com cabelos cortados, as meninas com cabelo feito coque, não cabelo solto, maquiagem discreta, unhas pintadas de maneira discreta. Para quê? Exatamente para internalizar uma distinção acerca de quem é do meio civil, da sociedade de forma geral. E quando há esse encontro, acontece exatamente isso. Ou seja, a formalização da mortificação do eu e da alternação. Ou a reconfiguração total da identidade. Ele se vê ou ela se vê de uma maneira completamente diferente. E eis aí a loja que talvez, em muitos casos, deflagre uma possível violência. Porque você não vai citar ser questionado e você vai querer impor a sua visão de mundo a partir da instituição, porque para você ela é a melhor. Ela é a que traduz o significado do que é a ordem, do que é a cidadania, do que é a democracia, aí tem um certo perigo também, uma certa leitura, que vai fazer com que essa legitimação da ordem se conflagre ou se alie ao liberalismo.